Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, histórias que nos ensinam verdades. A história de hoje tem como tema a força de vontade. Um rei resolveu dar uma grande festa em comemoração do seu aniversário. Entre as atrações de sua festa, colocou um altíssimo mastro no centro de uma praça, todo banhado de graxa. No topo estava uma cesta cheia de ouro e de comida. Quem conseguisse alcançar o topo comeria as deliciosas iguarias e ficaria com todo o ouro que ele lá havia colocado. Muitos foram os pretendentes à escalada. Os gordos não subiram sequer um metro. Os fortões chegaram até metade do poste, mas, vencidos pelo cansaço, escorregavam e caíam. Todos que se dispuseram a enfrentar a empreitada, desistiram. Porém, chateados, ficaram perto do mastro, desencorajando aos que ainda queriam tentar a escalada. Desista, ninguém consegue chegar ao topo. O desejo do rei é zombar de todos nós, pois, avarento como é, sequer nos daria as migalhas do seu tesouro. Em meio àquela multidão e àquele tumulto, apareceu ali um menino franzino, filho de uma família muito pobre. Aproximou-se do mastro e começou a difícil escalada, subindo vagarosamente e escorregando de vez em quando. Ele foi alcançando aos poucos. Todos, porém, gritavam, desista, desista, você não vai conseguir. Mas o garoto perseverou em seu intento e, após um esforço enorme, conseguiu chegar ao topo diante do olhar admirado de todos, ficando assim com a cesta repleta de comida e com o ouro. O rei, admirado com a determinação daquele menino subnutrido e vencedor, chamou a mãe do garoto e lhe perguntou como ele teria conseguido tamanha prueza. Dois motivos levaram o meu filho ao topo do poste. Primeiro, porque nossa família não come há dias. Segundo, porque ele é surdo e não ouviu nenhuma das palavras desanimadoras dos pessimistas que desejavam que ele desistisse. Portanto, irmãos e irmãs, vamos buscar sempre a força em Deus para conseguirmos aquilo que desejamos. Vamos pedir a Deus que nos ajude para que possamos perceber o que é bom e irmos ao seu encalço. Deus nos dará a força necessária para que nós possamos conseguir, para que nós possamos vencer todas as dificuldades. Ele é a nossa força. Meus irmãos e irmãs, vamos ser corajosos. O Senhor nos dá o Espírito Santo, Espírito de coragem e não de medo e de fraqueza. Vamos caminhar sempre com fé, porque o Senhor está conosco e nós podemos, sim, vencer todas as dificuldades e alcançarmos aquilo que é bom, aquilo que desejamos realizar. O Senhor é a nossa força. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.